Junta-se em direto Paula Franco, da Bastionária da Ordem dos Contabilistas Certificados. Vamos tentar perceber o que é que está aqui em causa. Muito boa tarde. Tendo em conta que agosto é um mês de férias, acredita que estas alterações podem ser problemáticas para as empresas já em setembro? Bom, muito boa tarde em primeiro lugar. Bom, as alterações são em setembro, mas o processamento salarial de setembro, uma vez que só se aplicam em setembro, faz-se no final do mês. Portanto, eu espero que se consiga, até ao final do mês de setembro, ter tudo ajustado para que se consiga concretizar a medida do Governo, nomeadamente a aplicação das novas tabelas de retenção, já para os salários de setembro a processar em regra no final de setembro. Só para se perceber um bocadinho o que é que está em causa, portanto, quando estamos a falar de mexidas na tabela de IRS geral, estamos a falar numa situação que abrange todos os rendimentos do IRS. Quando estamos a falar da retenção na fonte e da mexida nas tabelas de retenção, estamos a falar no trabalho dependente, no dia-a-dia dos portugueses, e a decisão que agora foi tomada foi nesse sentido, porque a lei já estava aprovada, iria abranger e corrigir, no fundo, e abranger todo o IRS ou todos os rendimentos dos portugueses durante o ano de 2024. O que se está aqui em causa é a atualização, já a partir de setembro, das tabelas de retenção na fonte, portanto, abrange os trabalhadores dependentes naquilo que é o seu rendimento disponível no dia-a-dia, no mês, quando receberem o salário de setembro. Do ponto de vista dos contribuintes, claro que é positivo, uma vez que foi aprovada uma redução das taxas de IRS, serem já corrigidas as tabelas de retenção na fonte, mas obviamente a ordem tem uma preocupação, os profissionais, os contabilistas certificados e todos os profissionais que acompanham o processamento salarial e, com certeza, as empresas, as dezenas, até diria centenas de empresas de software que preparam os softwares de processamento de salários que vão fazer estes ajustamentos, têm uma preocupação adicional que não estava programada em que vão ter que preparar os softwares para as alterações, em primeiro lugar, das novas retenções na fonte a partir de setembro e desse mecanismo que o Governo vai aprovar para retroagir a janeiro e para os portugueses recuperarem, já em setembro, as retenções na fonte que, se esta medida tivesse sido aprovada em janeiro, já estaria a refletir-se no bolso dos portugueses. Já agora vamos fazer por partes para percebermos, recuperar já em setembro ou setembro, outubro e novembro e dezembro, portanto em quatro meses recuperar os nove meses que estão para trás? Não é clara, a única coisa que é dita é um mecanismo que vai permitir retroagir, portanto pode ser a dividir pelos quatro meses e aí será só uma alteração informática com a aplicação das novas tabelas de retenções, ou podem ser dois mecanismos, vamos aguardar, o Governo também não falou com a ordem dos contabilistas certificados também para nos irmos preparando e preparar os profissionais para aquilo que aí vem, portanto estamos a aguardar para saber qual é a medida. independentemente da medida ser para recuperar a retroatividade nos quatro meses ou aplicar-se só no mês de setembro e depois continuar a redução das retenções, implicará sempre ajustamento informático de todos os processamentos e análise de algumas situações casuísticas. Por exemplo, um dos casos que espero que esteja contemplado, os trabalhadores que já não estão nas empresas ou que estiveram durante o ano numa empresa e agora em setembro já estão noutra empresa, essa empresa onde cessaram o seu vínculo laboral vai ter obviamente dificuldades em reabrir um processo e fazer o ajustamento da retenção da fonte. Portanto, esperemos que o mecanismo que o Governo vai criar, contempla estas situações e exclua, e exclua, porque de facto nessas circunstâncias será muito mais difícil conseguir-se depois fazer tecnicamente todos estes ajustamentos a todos os contribuintes de forma rápida e equilibrada. Mas esses são casos excepcionais, não é? É possível, é obrigatório prever tantos casos. São excepcionais, mas são muitos. Exatamente. De qualquer forma, vamos àquilo que é comum. O que é comum e o que vai acontecer, muito provavelmente, é que a maioria dos portugueses que trabalham por conta de outrem vão receber mais dinheiro ao fim do mês, até ao final deste ano. Mais dinheiro que tem a ver com, vão reter menos nas suas contas. E depois chega a janeiro, o que é que vai acontecer? Há uma nova tabela, porque já não há aqui que recuperar dinheiro dos meses anteriores. Enfim, como lhe disse, ainda vamos saber como é que é esta tabela que vai ser aprovada, as novas retenções no fundo para setembro, se vão incluir o tal mecanismo e se os quatro meses têm esse mecanismo, e depois em janeiro o que é que vai acontecer? Independentemente de haver agora aqui dois mecanismos, um que afeta as retenções no fundo e outro que afeta o mecanismo de retroatividade, que obrigará a duas atualizações, em janeiro será sempre necessário. Porque já há, por exemplo, uma norma que já atualizou a dedução específica e as tabelas de retenção, em regra, mesmo que o Orçamento de Estado para 2025 não atualize as taxas de IRS ou não as diminua, vai haver sempre necessidade de mexer nas tabelas de retenção em função, por exemplo, destas deduções específicas. Provavelmente, portanto, mesmo que os ajustamentos sejam pequenos, em regra, em janeiro, em função das alterações legislativas, e já existe esta que foi aprovada, existirá a necessidade de atualizar novamente. Portanto, senhora Bastonária, o que entendo é que há uma tabela, existirá uma tabela a entrar em vigor em setembro e depois outra tabela em janeiro, pelo menos. Pelo menos. Será isso? E ainda haverá uma terceira hipótese, que é, conforme este mecanismo de retroatividade insira, seja inserido ou não, na nova tabela de retenção, que vai ser aplicada de setembro a dezembro, ou será um mecanismo independente. Se não for um mecanismo… É ótimo. Sim, sim, diga-lhe, desculpa. Estava só a dizer, do ponto de vista do contribuinte, repare, nem que sejam 2 euros, 3 euros, porque de facto os ajustamentos não são tão significativos assim. Agora, é obviamente que é positivo. Do ponto de vista técnico, tem alguma complexidade e isso preocupa-nos, esperemos que corra tudo bem, estamos aqui para fazer parte sempre da solução, mas obviamente que é preocupante um ajustamento que vai levar a dois ajustamentos, principalmente a retroatividade, mais do que o ajustamento nas tabelas de retenção na fonte, que embora seja também uma alteração ao meio do ano, que não é normal, e seja, e necessita obviamente um ajustamento de todos os softwares informáticos, o que leva a um novo planeamento, preocupa mais a questão da retroatividade e como é que ela vai ser aplicada. Muito obrigada Senhora Bastonária, boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Obrigado.